Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON É muito ruim cara, caralho, o cara tava aqui na frente O cara morre e não fala nada Só tem que adivinhar Quando finalizou o cara que tava aqui também O cara tava aqui também Cara, vamo lá na loja VAM DE INIMIGO NO AR Cara, subiram aqui agora Acabaram de chegar ali Ataque de morteiro inimigo perto de você BUT INIMIGO NA ÁREA Cara, compra o lado do batinho BUT INimigo ativo MADE UM BUT R �aha Cara O cara Tá Viu, cara? É assim que se joga, pô. Simples assim. Cara, tem mais gente aqui, velho. Cara, o dinheiro tá na frente da loja dele. Pegou o dinheiro? É o que fazer dele. Cara, joga essa parada aí de placa aí. Ah, cara, nem pra abrir essa merda, cara. Não, eu fiz errado. Valeu. Gente em cima aqui, cara. Comprou a caixa? Comprei. Mas dá pra eu jogar aqui não, que não é visual não. Compre a Vant, velho. Não, não. Compre a Vant, velho. Compre a Vant. Vagabundo aqui, filho. Cara, vambora, cara. Não, não, não. Pega o Vant ali, velho. O Vant aqui tá no chão aqui. Pega ele, pega ele aqui. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Cara, vambora, cara. Tá cheio de cara aí. E a gente ainda tá longe da safe. Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. Cara, tem... Cara, tá em liquidação ainda aqui, cara. Vant inimigo ativo. Pegou o Lodot. Tipo, pra gente tá pra comprar mais um Vant aqui. Cara, tem mais um Vant aqui, velho. Mas é três e quinhentos. Eu comprei. Tem que ser tu. Pegou? É melhor ir pra zona segura agora. Preciso de máscara. E reanimação. Os preços voltaram ao normal. Soldado inimigo chegando. Cara, essa merda desse Vant R, cara. Vant inimigo no ar. Cara, tem cara tirando aqui atrás. Cara, tem cara tirando aqui pra trás. Aqui, aqui, ó. Tô indo. Vant aliado na área. Ela tá na loja. Ali, ali, ali. Derrubado. É o outro lá. Morreu. O cara, o cara dentro da casa tá aqui. Ele tá maluco, filho, velho. Ele acha que ia matar alguém, assim. Cara, o outro saiu correndo aqui pela esquerda. Eu tô marcado. Ai. Caralho. Não. Que isso, cara. Maldito, cara. Não tomou pra ficar ligado. Ele tá aqui dentro, aqui, escondido. É, desgraçado, cara. Só que velocidade, tá? Caralho, down, down. Dá umas daipadas nele, filho, ali, velho. Tomou duas, filho. Tomou duas. Dá pra ficar ligado. Eu quero bem sair dali agora, tá? Ele vai sair, velho. Se ele for esporte, ele vai rastejando, né? Ele tá aqui, ó. Ah, tão dando tiro nele, velho. Ah, mataram. Mataram, mataram. Sai daqui. Passando a munição. Peguei essa munição aqui. É, mataram ele muito... Tem graça só ver a arma dele pulando. Tu já soltou teu vante? Não, eu tenho outro aqui ainda. Cara, soltam, hein. Vai pra zona segura agora. Tem um vante nosso na área. Os caras na água, filho. É coisa de vagabundo, tá? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Maluca, tem ninguém, não. Ali, na água ali, caralho. Aqui, aqui, na... Não, tô direito, 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 direita. Derrubei... Cara, derrubei um. O outro tá lá no gás, lá. É, tá... Pra mim, tá muito longe, velho. Assistência. Cara, não, tinha que ver o tiro que eu errei, moleque. Porra, que tiro... Cara, eu errei um tiro. Meu Deus do céu, cara. Cara, tô com medo de vir de gente de trás aqui. Deixa eu soltar assim o meu... Caralho. Cara, não, é a nossa chance, cara. É a nossa chance, velho. Não, tá tudo aqui, tá todo mundo na água. Tá todo mundo na água. Agora você vai subir. Caralho, aqui é a nossa, velho. Vai ter um cara aqui, ó. Tá querendo essa partida, não, velho. Aí, é pica, velho. Agora, velho. Agora, velho. Não, tem um aqui, velho. Aqui, olha. Aqui, olha. Não pega dentro da água, essa merda, cara. Ai, morreu, velho. Um foi. Ah, não. O ataque não pegou, velho. Só o praço aqui, velho. Cara, falta um. Só o praço aqui, velho. Ah, tem mais um, velho. Ele, 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 ele tava, ele tava derrubado. Ele tá derrubado? Vem cá, maldito. Ele tava aqui, ó. Tava derrubado aqui, ó. Ah. Que é vencer, não, né? Cara, ele tentou me dar coronhada, moleque. É, ele tava, eu tava fudido. Vagabundo. Finalmente uma partida com dignidade, cara. Cara, finalmente. Tchau, 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 tchau.